Fala galerinha, Márcia e Chef Maurício, hoje eu vou te ensinar a fazer um manjar de coco barato, simples e rápido, tá? Aqui eu botei meio litro de leite e adocei com leite condensado, tá? Sobrou um pouquinho porque eu achei que ficou muito doce, parei. Aí vou usar 100 ml só de leite de coco e 200 gramas de maisena pra ela ficar bem consistente e durinha. E pra calda, lógico, a gente vai usar um pouquinho de açúcar eu gosto de usar ameixa, tá? Ameixa tá aqui pra fazer a calda com açúcar, um pouquinho d'água e eu gosto de usar também passas, né? Passa sem carote, que é passa seca, tá? Então eu uso tanto ameixa com passa, um pouquinho de açúcar pra fazer a calda. Bem, o mais é isso aí já tá adoçado com leite condensado, vou jogar agora aqui o leite de coco e a maisena e fazer tipo um migal nada mais, vai pra geladeira, no dia seguinte a gente desinforma e faz a caldinha normal com um pouquinho de açúcar e água, deixa frever, coloca em cima e nosso manjar tá pronto no final eu te mostro o resultado. Ó aqui, ó, já tá ficando, já quase no ponto, ó não pode parar de mexer, senão ele embola, tá? Se quiser botar coco ralado, põe aí eu não botei porque eu não tenho, por isso que é um manjar bem simples, mas bem saboroso, tá? Deixa ele ferver mais um pouquinho, ó. Erupção, né? Aí vamos colocar numa forma, esperar esfriar e ir pra geladeira, no dia seguinte a gente faz a calda e coloca nele. Pronto, a calda, pessoal, já coloquei o açúcar de olho mesmo, não gosto muito doce, botei as passas e ameixa, tá? Ó, a água é um pinguinho de nada, ó. Pra gente fazer a nossa calda, que vai ser servir a gelada em cima do nosso manjar. E deixa ela dourar aqui, tá? Aí a caldinha já ficou pronta. E amanhã a gente coloca em cima do nosso manjar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.